Ajuda o maluco que tá doente! O cara indo atrás de você. Vai, vai, continua avançando. Pega ele por trás. Isso, isso, isso. Cadê o cara? Cadê o cara? Terminou? Acredito que você não... Acredito que você não finalizou ele. Ah, ele tá ali embaixo, cê. Vamos ver ele. Acredito. Não matou esse. Acredito que eu tinha na boca dele e ele já morreu. Tá muito com pouca vida. Ele tá muito com pouca vida. Nossa, foi pra esse cara que cê morreu? Ah, foi. Acredito que eu tinha na boca dele. Como que ele morreu? Tá com escudo, mano. Ah, sacudei. Tá com a dor de roubado. Já mata ele, caralho. O cara se matou. Cê não. Cê não é. É a machado a dor de roubado. Tem, tem! Tá? Tem, tem tem! Tem que eu soube, não tinha que ser mais forte. Tô, tem, tem. A gente tá escutando, a gente tá escutando o barulhinho. Uhum. Mata o líder, ele vem vindo pra lá. Me fuder. Não, ele tá com o tempo de vida. Nossa, você morreu pra esse cara aqui? Não dá pra acertar em trás pra ele não. Tá com a ponta assim, senhor. Júlia, 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 Júlia. Tá com o barulhinho. Ai, cadê? 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 Burro, meia mesmo, né? Burro, meia mesmo. Nossa, Júlia. Isso é muito bosta, né? Era da Rock, tinha 10. Era da Rock, tinha 10. E tá aí do seu lado, dá nas escadas aí, eu acho. Sutando pra ele daí. Uhum. Não, não vai fora aí fora. Eu vi, eu vi. Júlia, 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 Júlia. Ai, cara aí. Ah, eu choco o botão. E dois. Eu acredito que tinha dois, Stephanie. Ah, eu craquei. Mata ele. Foda. Isso deu certo. Não acredito. Ai, tem um cara aqui. Tô tirando em você. Tá. Ai, tá tirando em mim. Vou morrer. Gente, comigo. Eu nem sei que eu tava vindo. Gente, não vai se perder. Aqui, esse cara me tirantei. Porra, vai se perder. Que cara me tirantei. Os cara deve tá rindo até agora. O cara já me viu, já construiu ali. Que trouxa. Olha lá. Eu vou ficar pensando que eu vou ir lá atrás dele. Mas é muito otário, né? O cara ali, olha lá. Ele tá atrás do carro lá. Olha ele pulando. Eu vou... Pô, gente. O cara caiu. A boa! O cara caiu! O cara caiu! Ai, vai cair. eu não quero cair nessas porra de soca não todos os detalhes que não saiu de rádio eu tenho dois caras sincronis no o a o o o o Eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Eu roubei um. Para de se preocupar com aquilo, seu mofo. Mata, mata! Não acredito, não acredito. Ai. Ai, Deus, isso tem uma melhora. Acho que eu tenho. Me salva, me salva, eu corro. Me salva, eu corro. Me salva, eu corro. Me salva, eu corro, porra. Como é que perde item? Como é que perde item para os outros? É sério, como é que perde item? Como é que perde item para os outros? Você está mostrando que você está tombando. Mano, eu preciso disso aqui. Ai, porque como é que você faz isso? Não conta. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso, cara? Ele está em cima, ele está aqui. Eu entrei na frente para você não morrer, tá? Só é como se eu estou ouvindo. Filha da puta, não mostra o botão disso aqui. Mano, você tem que segurar o analógico direito. Para quê? Para poder aparecer. O que é que você faz isso? Isso, 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 isso. Filha da puta, vai me terminar. Vai finalizar aqui, aqui. Atrás de você, atrás de você. É muito ruim. O cara desse veio cair e pegou a duas bem na minha frente, mano. Eu peguei o potinho, segurei o R3. Apertei para cima, segurei o R3 e não deu nada. No R3 não, você está me zoando, né? Por isso que você morreu. Eu fui ver o potinho. Peguei o potinho. Eu nem escutei o barulho da doze. Eu só vi o cara pulando e morreu. Aí, apareceu, mas não aparece. Como é que você faz isso? Olha lá, conta lá, que balou a sua cabeça. Assim, né? É o R3 que você aperta? Conta o tambor lá. Eu não vou dizer não. Eu não sei se eu falo. Rache, hein? Droga. Amburgão. Tem um problema não. Tá, meu cara. Tá aí, ó. Eu já vi a localização do r3. Mano, eu vou vazar. Calma aí. Por favor. Estou indo embora. É lógico de estar indo embora. É lógico que você vai. E seu pato vai me matar. E você vai morrer. Vem, eu tenho que, tipo... Você cai? Esse viado do caralho. É todo um balão. É um viado. Corre, corre, corre. Eles estão construindo. Construi. Ai, eu não. Ai, eu não. Ai, eu não. Ai, eu não. Meu Deus. Eu vou descansar. Volta, volta, volta. Vou entrar. Eu vou. Volta, dá tiro no cara. Dá tiro no cara, pelo amor de Deus. Cadê, Júlia? Ficando no cara. Vai matar. Ele é uma pata. Tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim. Você sabe? O que é que você escreveu ali? Colhe um morse. Oh, tá. Assim, assim. Pim-pim. 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 Tá tarda. Aqui em cima, aqui em cima! Corre, 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 corre aqui! Então! Então corre! Isso! Boa! Mata os dois? A minha bunda? Eita! Eita! Eu sou muito otário, mano! Tem cara aí? Eu tô falando! Quantas vidas esse filho da puta tem? Vai vindo aí! Metei demais, clã! Olha o cara ali, cara ali! Olha o de onde? Olha o de onde? Olha o de onde? Vem por cá! Parece que a gente só despega nesse custo, né? Cadê? Eu tô vendo! Atrás da casa, atrás da casa! Derrubando, derrubando, derrubando! Achei, achei! Tem dois! De um? Aham! Deixa eles tretar com aqueles lá! Deixa ele tretar com esses caras aí! Ai, eu não vou morrer mesmo! Matou, matou, matou! Ali! Aqui, aqui ó! Aqui tem um cara, hein! E eu tô sem tijolo! Eu tô vendo! Eu tô junto com você! Aqui é tão clã esse porra! Você matou? Foi, foi, foi! Tá vindo o parceiro dele! Ele vai vir me matar! Atira nele, João! Mata ele! É nóis! Tamo junto! Tamo junto! Não vai dormir, pai! Dormiu! Não esquece! Dormiu! Tem muito alto! Você não vai dormir! Ele dormiu! Tá bom! Aqui ó! Trouxa! Tem um shield aqui! Você deve dar o kit pra mim, porra! Vamos ali pegar o que tá... Carai! Tira em mim! Não! Nossa! É outra pessoa que vai precisar desse kit agora! Vem cá! Vem cá! Fudeu! Onde é o cara? Onde é o cara? Cui! Vai até! Ah filho! É cara na frente! É cara atrás! Vai se fuder! Os caras só querem me matar mesmo! Matou? Matou? Nossa! Ele tem todo o cheiro! Como assim? O cara já tá de bazuca mano! Como assim caralho? Ele não matou! É amigo! É amigo! Mata o cara! Mata o cara! Mata a porra! O cara é amigo! Matou amigo dele! Mata ele! 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 Me guarda atrás de mim! Atrás de mim! Atrás de mim! Atrás de mim! Nossa! Eu não acredito que você me deixou aqui sozinha! Vai! Vem! Isso! Porra! Vai tomando um pouco! Vai logo! Vai logo! Me ressuscita! Desgraçado! Nossa! O cara tá... Amosa! Ai alotro porra! Vai atire nao! Tira! Eles mataram! Morreu! Só que bom! Zouado uma embassy chamada... Boa Séfilo! Não! Você sim vai morrer! Ele nãobra por mim! O cara! O cara esconde seu armo! É muito burro! Vai lhe! A lhe! O cara tá tirando de besta em mim! é muito bom é eu idiota é você é a fogueira não a demora da porra para poder subir aqui man cara cagão morrendo de medo que saco demora da porra para morrer desse jeito tampa tampa a trepe não matou ele ah vamos morrer você matou o cara tinha bolinha tem lá em cima tá isso eu não acredito tinha muita pouco recurso não dava para não tá com os caras e ficou aqueles dois lá contra dois mas foi bom foi bom eu acertava eu apertei o gatilho para dar um cara entrou na trepe e não morreu aí ele derrubou e já pegou o kit aí agora aqui é um idiota que tá fazendo isso o cara foi né aqui velho manda o cara velho onde está é o futebol nega que você não tá entendendo o fudeu e calma o cara tem estranho e vai zé matei derrubi um cara é ah em torno há um que eu amo né é a melhor ideia que eu ativo o Coloca essa porra nessa trefe Não, 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 não É vinho, vinho Pega uma perda aqui Derrumei Seu trouxa Acabar com o jogo do seu amigo também Agora tá ganhando pra me matar Você quer mais? Eu ou esse cara aqui? Ai, faltou um pouquinho pra me foder com o jogo deles também Matar, isso que é, pai? Isso é Mata ele Caralho Deixa que eu te pego essa bolsa agora Isso, isso Eu não acredito que você caiu Ele vai bater na mesa Ai, joga no olho no espinho Eu tinha um espinho dentro da casa Mano, meus controles tá bugada Giovanni, eu tô bugada O meu personagem tá meio de ladinho De ladinho? Eu não consigo mexer a câmera Eu não consigo Eu não tô conseguindo mexer a câmera Giovanni, eu não tô conseguindo mexer a minha câmera Eu não tô vendo não É pouco mais tempo que eu vou ouvir aqui É pouco mais tempo que eu vou ouvir aqui, né? Mano, eu não consigo mexer a câmera Boa Boa Tô tentando achar ele Derrubei um Eu só vi um cara de um boi Então eu falei, caralho O cara tá ajudando Só tem dois Só tem dois Eles estão em cima Eles estão em cima Eles pularam Nossa, tá cheio de coisa ali embaixo Eu vou tentar pegar alguma coisa Eles pularam Nossa, Giovanni Eu tô vendo ele ali Vai lá pro bagulho Vai lá pro bagulho, Sterling Vai lá pro... Vai lá pro... Vai lá pro... Ele vai fechar Vai lá pro... Ele vai fechar Ele vai morrer Fica esperando ele lá Vai lá pro... Vai lá pro... Pega a 12 Pega a 12 Pega a 12 Segura a 12 Pega a 12 Pega a 12 Segura a 12 Aí em cima Aí porra não aí porra Valeu, valeu, valeu Mata que a Skylight, mãe Ai caralho Agora apareceu Vitória rola... Royale aqui pra mim Eu sou muito pica Mãe Você falou que o pai tava bravo com você por causa do que? Com você? Com você Bravo, amigo? É Ah, isso é tão chato Ó o caralho imóvel Derrubei, derrubei Deixa eu com ele Matei um, Giovanni Porra Cego Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Matou, matou Vem cá Vem recupera Vem recupera Vem recupera Eu, Zé Eu, Zé Eu, Zé Recupera, Zé Que pariu Recupera, recupera Parado Ah, cê Me fudeu, mano Que que é Que que é Que que é Que que é Maloco Giovanni Que que é, mano Nossa, cara é vezgo, hein É, parece que uma jegue morreu, porque não ajudou o parça assim, né? Ganhou! Fica a mão. Não vou morrer. Ui! Vazou! Nossa, Giovana. Trouxa. Era você! Era você! Eu tô aqui. O cara aqui, pô. Vou te salvar. Matei. Tá, pô. Quanta gente. Ei! Ei! Filho da puta! Fica no seu abeloso, hein? Tem nego subindo aí. Meu Deus! Filho da puta, me acertou com uma granada. Giovana aqui embaixo, corre, corre, corre! Giovana atrás de você! Não! Ele vai me lançar! Porra, eu errei. O tiro do cara. O controle! Achou ele? Achei. Ele tá ali embaixo. Achei o cara. O cara tá aqui em cima. Em cima? Não, não. Aqui do lado. Do lado do carro. Olha lá pra aqui, pô. Tenta atacar buguei em mim, trouxa. Dá um tiro nétil. Giovani, tem outro ali, ó. Onde? Ali na cerca. Olha lá. Eu sou o teto. Dá pra você vir aqui para nos mandar mais um? Caralho. Ah, tirei um monte de dano de um ali. Esse daí, ó. Ele tá indo em você. Eu tô com uma arma ruim. Eu tô com uma arma ruim, porra! O seu áudio aí, galera. Faz o gritinho. Vai, Giovani. Faz o gritinho. Au. Au. Ridículo. Não, não é esse o gritinho. Não, eu tô falando do Sasuke. Não, eu sei não. Au. Faz o gritinho. Au. É muito otário, né, mano? Os caras querem que eu mata o quem? Que eu... Vindo por... Os caras... Sai, seu otário. Sai daqui, tio. Cai fora. Os caras querem que você mata o pai? O que é, mano? O que é? Mãe, não quero, mãe. Mais um porque a pessoa é retardada. Não consegue ver, não. Tá, Giovani. Tá, mãe. Quando a gente terminar aqui... Ai, eu vou ruxar. Eu vou ruxar com a Michael Jackson. Não, não. Não, não vou ruxar. Ah, mas o que é isso? Ela é um macho. Tô vendo um cara. Tô vendo um cara aqui, ó. Calma aí, calma aí. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê esse outro? Tô tentando entrar na casa. Vem, 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 vem. Mata ele, não mata ele. Corre. Caralho. Lá, lá. O quê? Ah, porra! O cara caiu ali. O cara caiu ali. Mata ele, mata ele! Cadê? Olha lá, tá vendo? Aonde, aonde? Atrás de nós, atrás de nós, hein? Vamos ouvir. Vamos ouvir. É o caminho. Ah, mano. Você sabe roubar minhas skills. É o caminho útil. Aí, Tuxa, fica sem. É minha. Eu também tenho escarnates, animal. Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Porra, eu tô de boca! Contra aí, contra aí pra nós. Vai, Giovanni, vai, Giovanni! Tá na merda, tá na merda! Eu vou ter que tirar aqui. Matei, porra! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Eu já matei o cara! Nossa, eu fiquei com um de vida. O cara já desceu. Ele vai esperar eu descer pra poder me matar. Quer ver? Falei? Errou, trouxa. Fica aí embaixo agora. Tem outra ali, ó. Atrás do carro. Morreu. Atrás aí! Ele tá chegando! Ele tá chegando! Caralho, você é muito pica! Tem um cara aqui! Me ajuda! Ai, Giovanni! Ai, meu Deus! Já era. Já era. O sonho acabou. Caralho! Ah! Ah! Vai, 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 vai! Dá pra você matar a piranha? Vai lá, vai lá, vai lá. Mata os caras. Olha o cara ali. Vai, 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 vai. Eu vou pelo menos fuder com o jogo deles. Eu matei um cara com a granada, idiota. Eu matei um com a granada, cuzão. Ai, tem uma bazuca ali em mim, cuzão. Olha o cara, pô. Falei da panta. Tira mesmo, né? Tira mesmo, né? Tem um lá embaixo! Ah, já botou, já botou? Tira mesmo, pô. Isso aí tá na minha cara. Tem um lá embaixo. Não, não, fala sério. O cara tá com uma bazuca ali em mim, sério. É muito roubado. Eu tirei 80 de mim, cara. Eu tava sendo fudido. Ô, Giovanni, achei a lhama. Aqui, me segue. Me segue, Giovanni. Eu acho que ninguém viu. Uma calma... Corre, Giovanni, aqui! Giovanni! Por favor! Por favor, Giovanni, velho! Ele me abandonou, mano. Nós vamos matar. Ah! Eu já ia ter uma régua do fundo de uma régua. É foda mesmo, né? É foda mesmo, né? Trouxa. Fica aí, seu otário. Vai, vai, vai. Vamos morrer, vai. Vai, se mata aí, vai. Ah, velho, você é um otário. Eu tinha achado a lhama. Nossa, Giovanni. Toda vez que eu achar a lhama, você pode, Giovanni. Vai, vai, vai. É o carro que eu amava. Não, não, não. Ô, Giovanni, você fodeu o rolê, Giovanni. Ele tá aqui em cima. Quebra aí, quebra aí, quebra aí, matou. Tira, tira, tira. Ai! Quase que eu morri. Tá na merda, tá na merda. A tempestade! Já vai começar, né, Giovanni? Você tá vendo a porra do parque agradável? Eu acho que não. Eu tô vendo. Olha lá, ele ali, ó. É ele. Sabão, tá? Você quer saber, mesmo, onde que ele tá? No céu. Rouba aqui o do caralho! Olha lá, já tô vendo, já tô vendo. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Vou só tirar aí. Vai, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro. Vai em cima, em cima, em cima, em cima! Ah, finalmente! Vamos lá, tem grupo! Fica atrás, fica atrás! Ah, cai, 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 cai! Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Nossa, eu morri. Ele nem atirou em mim. Vem embaixo, eu tô em cima. Eu quero aqui. Aonde? Onde tá o dozinho? Tá na casa, na casa, na casa, caralho! Olha ele aqui. Tô sem arma, tá com 12. Aproveita que ele tá distraído. Aproveita que ele tá distraído. Olha o cara aqui! Tá fudendo! Ai, porra, atravessar a parede! Agora que eu tô no pulo! Pois é, Felipe. O cara tá vindo aqui, porra. Não, não, não. Tem cima do teto, porra. Fuseu. Mano, onde você tá? Me salva, 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 filha da puta. Para de pular nessa porra aí, tio. Ai, quer deixar a porta aberta, fudeu. Fudeu, vai, vai, continua, continua, continua. Pô, matou um pouquinho, Stephanie. Ai, Stephanie. Pode sair daqui da partida, vai. Ele vai fazer choque. Vai, Giovanni, vem aí pra mim, vem. Ele tá atirando em mim, Giovanni! O que você tá fazendo? Ele tá correndo atrás de mim, você tá com arma! Atira nele! Caralho, que roupinha maneira. Ah, Giovanni! Giovanni, pelo amor de Deus, toma cuidado. Ah, meu Deus! O cara errou todos os tiros, ele me puta que pariu. O cara tá ficando skylight, skylight primeiro, né? O cara tá ficando skylight cruzão. O cara ruim, tá ali, velho? O que, o que? O que? Ah, vou morrer. Puxa nele lá, vai lá, vai lá. Vai lá, mata ele, mata lá, mata lá, vai lá, cara. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá ali? Não, acho que não. Cadê ele? Matei. Ah, tu doeu, cara. Tem mais outro. Ué? Olha aí. Cadê? Onde que ele tá? Não sei. Você não atordoou ele? Tudo bem? E eu acho que ele tá... Olha o cara que a gente trouxa, irmão. O cara que a gente trouxa. Caralho, ele deu toda essa volta. Vou morrer, o gás vai vir, eu vou morrer. Tô morrendo, já, já era. Doze de vida. Vou morrer. Adeus, Giovanni. Oito. Nossa, vai fechar muito longe, não tem nem chance. Ah, eu acho que nem vai dar tempo de você me curar. Pega, pega, pega. Você tem full também? Tem? Tem. Ele deixou uma coisa boa? Ele deixou alguma coisa boa? Não. Corre. Não, não, não. Ele deixou de não conseguir. É bem, diante, você não tem nada. Não, mas vai fazer esse lado até o tempo. E esse tá um fato da outra. Tô. Você tem? Oito. Duas. Não, o outro, mas não tem, ele, ele. É, eu durado. Não, não. Falta uma coisa, o meu, você não é, você não é, mas. Falta um. Falta um. Não, se você tivesse me ligado, você ia parar. Eu não tinha que ter caído não, o cara tinha que me avisar, tá parecendo Fudeu Nossa Vem corre aqui do meu lado Eu não vi que o bagulho tava chegando Será que vai dar tempo? Acho que os caras fizeram o jump ali Vai ver mesmo, vê se não tem vida Tem que ver se eles não colocaram o trap Nossa, será? Vê se eles não colocaram o trap Vê se eles não colocaram o trap Acho que eles não colocaram o trap Os caras salvam mais Vai pô, bate já Só que eles não subiram muito Caralho, maluco Os caras salvam demais Mano, tá tendo uma festa aqui Vem Me cura, me cura Giovanni, em cima Ai, vem comigo Ai, não acredito, faltava tão pouquinho Tô tentando ouvir, você não cala a boca Aqui Aqui Acertei um Granada Que otário Cadê o mano? É ruim, não adianta você tentar fazer isso Que você é muito ruim O suco gulubi faz o que? Ele dá 25% de vida Ah, perfeito Já tô vendo a fumaça vindo Fudeu, se eu fui inventar ele cortar caminho Agora fudeu tudo Você que tá aí, ó Olha lá, eu já tô chegando Ele já tá chegando Chega meu fútil É o caracassi Tô quietinho aqui Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá aí, 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 aí Na sua frente Isso Tava sozinho? Olha o caracassi Tô indo aí Ah, caralho É que cara pra tudo The Count Que porra Esse mano aí Tem cara atrás Ai, 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 ai Nossa Nossa, quanta gente mano É todo mundo querer se matar Essa porra Chegou assim ó, ta save, vou picar a tira agora É tipo isso, é engraçado Ah todo mundo ta save, tu agora vai, é bala, é bala, é bala Tô olhando suas costas Você já matou? Caralho Ô, olha aqui Caralho, ajuda a toa, ajuda caralho Olha aqui filha da puta NAAA Aqui embaixo, aqui embaixo Aqui a gente captura o bagulho na cagada Tem uma doze aqui pra tu Aí Tem alguém atirando Tem um cara atirando a atenção Ai, agora vamos bater Ai, agora vamos bater O outro é o cara Mateu de minigun Basta, mano, atira nele Tivemos problema, mano Eu to pensando, eu pensei que era a outra pessoa Ah mano, eu deitei o de minigun velho, serião Eu deitei, eu deitei Eu sei Olha lá, 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 lá Aonde? Atira, atira nele Ah, mano, você roubou minha kill de novo, mano De novo, velho, de novo Construindo, construindo, construindo Construindo e construindo Em cima da casa, em cima da casa Ah, lá em cima, lá em cima Eu vou pela frente Não adianta, o cara já me viu Já me viu, já me viu Em cima da casa, em cima da casa Dá a volta nele lá Gostou, eu vou pela minha kill de novo Desgraçado Caralho No meio, no meio, no meio Lá no meio, lá no meio, lá no meio Tá correndo pra cá, tá correndo pra cá Lá no meio, lá no meio Basta, mano, eu tô sem vida Ele tá correndo, ele tá correndo Ah, ele, ele, ó, tá chegando, tá chegando Tem outro, tem outro subindo aqui Tem outro subindo aqui Mano, você tá roubando muito minha skill, velho Você tá com quanta, já? Eu tô com cego Nossa, matamos quantos, dupla? Matamos É Dois, quatro, seis, três Desliga lá pra mim, mãe Ô, Giovanni Você vai desligar? Pega Se esconde aí, se esconde aí Ah, tira em mim, tira em mim Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta Fica aí Aqui, aqui, ó Essa aqui é minha Essa aqui é minha Atrás de mim Ah, não acredito Ah, eu tinha matado um Eu tinha conseguido Vai lá, vai lá, vai lá Matei um Matei um Ah lá, ele lá Aonde? Ah lá, tá pulando ali pra outra casa Entrou Vamos, vamos Vai por trás, vai por trás Eu não tô sem ligado pra ele tá Achei Não deixa ele te matar Não deixa Ele vai O que tirotei aí? É ele aqui, ó Ai, caralho Eu vou morrer Perdoe Ele tirou Ele tirou Ele tirou Ele tirou toda a minha vida Eu tô sem vida nenhuma Ele tá indo O amigo dele tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Nossa, se eu atordoar esse cara Atordo aqui, Giovanni Deu só uma machadada nele Cui, cui Ele vai me matar Ele vai me matar Ai, trouxa Cara aqui Ah, tá tirando uma blouse mó boa ali, velho Eu tô atirando Eu que tô atirando Isso Pula aqui, pula aqui na trap Pula aqui na trap Ah, que homem Ô, Steph, você é mó zezinho É que é uma mega Não tá grana não Pega a doz Segura Segura que ele vai morrer Aí, pode O braço se mata Ganhar com a Penelope Killer Senão ele não ganha com ninguém Tem mais um Penelope Killer Morreu, Giovanni Eu não matei ninguém, não Acho que foi a Penelope Penelope matou Penelope matou o coraçãozinho Ele matou todo mundo Vai lá Aí, derrubei Pera aqui o potinho Eles vão pegar Você já tá ligado, né? Não, dropa não Deixa pra mim Já era Quer ver? Filha da puta tomando Filha da puta Você lembra? É uma gabuda ali? É uma gabuda ali É uma gabuda ali Aonde? É uma gabuda ali É uma gabuda ali É uma gabuda ali Não dá um tiro A gente dá A gente dá É uma gabuda ali Foi o Temper que roubou Que nome idiota E onde? Ó o outro lá embaixo Caralho Você é muito burro, né? A Penelope vai morrer Ó o Carlinho Sérgio Ah, não Tem muito cara Como é isso? Primeiro você corre Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui Acho que o cara já me viu Matou a Penelope Cadê a Penelope? Tá lá em cima Penelope de Janeiro Ai, tem um quadrão aqui Eu vou comer meus cunhos Ai, tira Ai, tira de mim Ah Tira, tira Meu Temper Olha, minha vida Meu Temper Eu confio você Atira Não entendo Me ajuda, Thiago Eu tô tentando Eu sou só doido, Thiago Corre aqui Corre atrás de mim Corre atrás de mim, Thiago Diabo Corre Vai ser o rumo, mano Só tem um viva Meu Deus Vai ter com uma agulha Não acredito Tomou fora Morreu Tá morrendo vocês tudo junto Pra lhccc Nossa, agora sai certo Se curando Melhor time da vida Fica minono Ô, levamos o time adiante, hein Pronto, joga já Ah, tem três De lá, não Aí, então Ah, fica melhor Em esquadrão Cinco vezes Ah, então Vai tomar no seu cu, Thiago Tira essa porra aí Nossa, dá um tiro Bem na boca do cara Que porra Caralho Vai tomar no seu cu Me dá uma arma de água Ah, já achei o cara aqui, ó Ah, já achei o cara aqui, ó Eu não tenho arma, porra Caiu? Tem outro Nossa, o outro tá morrendo de medo Não acredito Não tem arma de água Matei 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 o dois Ah, vai tomar no seu cu Teve nem grava Onde que eles tão Onde que eles tão? Tô embaixo? Ah, já vi, já vi Não acredito que eu errei esse tiro Vamos lá, vamos lá É uma dupla, hein Quer que eu meto pressão lá, com a bazuca? Aí Olha lá o outro, olha lá o outro Matei, matei, matei Mano, eu tô com tanta metralhadora, velho Que eu podia virar marcador Quer uma? Ó, tem essa, essa e essa Ah, eu gostei, gostei dessa Caralho Eu construí a barreira Lá em cima Ah, ele já me viu, já Caralho, 50 de dano Ah, eu vou encorregando Nossa, dois também? Ó, já vai me finalizar É agora O cara tá sem arma Tá sem arma, caralho Não tem medo dele, não Atrás Ele tá sem arma, Giovanni Por que que você tá com medo De um cara que tá sem arma? Ai, caralho Não, mano, cuzão tem nome e se chama Stephanie Puta que pariu, mano Agora eu fui ver a merda que eu fiz Não me arrependo Quero que você se foda, mano Deixou uma linha pra mim Que susto Que susto Que susto Essa porra que tirou pra sua larga Pra mim e te junto Eu tô com uma Que susto Caralho o gta caiu aqui, quase que eu morri gastei a tripetro entra aqui junto comigo nossa, to com um de vida não morre não não morre não como, o cara ta pegando comigo ai, carai que dei tem dois carai nossa, eu morri por esses Vs, não é? venga nos amigos nossa, isso que eu chamo de brother, hein? nossa ai, ta na guarda ai, ta na guarda é, homem, só que ele não vai conseguir subir agora lá, otário ou será que vai? carai, pera pra você que eu subi, né? falou voltaram cadê o mano? vamo lá ai, guarda aqui ai, guarda aqui nossa, muito bom esse bão, hein? ai, guarda aqui no sentido o cara vindo, o cara vindo atrás de você? ele ta atrás do mato, deixa pra lá o perigo o o o o o do mundo eu acho que é um problema eu não vou deixar eu acho que eu não vou deixar eu não vou deixar de fazer um barco eu não vou deixar de fazer eu não sei eu não sei eu não sei Pô, o robô tá com medo, joelho Nossa, na boca Calma, pô, ele vai comer, socorro Ai, caralho, eles já estão aqui Caralho Caralho Vocês viram o self mater, cara, não, não tire um minuto Eu toquei a bomba no amigo dele Caralho 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 Calma, calma, espera ele vir por aqui Tem pavinho aí? Tá Eita, tiro, tiro Caralho 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 Caralho